Moradores de São José da Serra, da região metropolitana, procuraram, aliás procuram, uma arara, que era uma espécie de mascote da comunidade. A ave vivia no local há cerca de 10 anos e eles acreditam que ela foi levada por um turista, não é possível. Que coisa horrorosa, turista levando a ave embora? Isso é crime, isso é furto, hein? Vamos ver. E ela não tem nenhum receio de interagir com os visitantes ou de aceitar uma boa refeição. Aliás, por falar em comida, tem hora certa e cardápio próprio no café da manhã. Por volta de seis horas, seis e meia da manhã, ela estava chegando aqui. Então já tinha um potinho dela, né? De amendoim, girassol e banana. Até o início deste mês, passava o dia todo no Arraial de São José da Serra, na Serra do Cipó. Dava atenção para todo mundo, especialmente para as crianças. Meus netos ficavam aqui nas férias, brincavam muito com ela e quando meus netos iam embora, ela gritava, vó, vó, sabe? Na hora de descansar, escolhia o mesmo local desde que chegou por essas bandas, há cerca de 10 anos. A casa do seu expedito, depois de ser resgatada e reabilitada pela equipe do Ibama, ela foi reintegrada à natureza e fez amizade com os moradores da região. Várias pessoas cuidavam dela com muito carinho, com muito amor, com dedicação. Ela se tornou um mascote do Arraial, todo mundo muito querida. Elas são extremamente sociáveis, são animais gregários, são animais ciumentos. Então fica o casal, eles escolhem o casal. O casal também não precisa ser macho e fêmea, tá? Pode ser fêmea e fêmea, macho e macho. Mas eles escolhem o parceiro ali e fica o parceiro. Mas fica aquele parceiro dentro do grupo. Quando ela está fora do bando de Arara e está como se fosse num bando, num grupo de seres humanos, ela vai tentar fazer a mesma coisa. Então ela vai escolher um ser humano como parceiro e vai ser realmente ciumenta em relação a esse ser humano. E os outros seres humanos seriam como se fossem o resto do bando. Só que no feriado de 7 de setembro, a Araranjuba Milena simplesmente sumiu do Arraial. Ela chegou a ser vista com um visitante durante o dia, mas depois disso desapareceu. Marina Alva, que tem uma pousada na região e ajudava a cuidar da Arara, procurou pela ave mata dentro, mas nem sinal. E essa não foi a primeira vez que ela sumiu. Ela desapareceu, né? Eu percebi que no segundo dia ela não veio alimentar. Eu postei no grupo, aí alguém falou que tinha visto uma Arara na Alta Serra, que parecia ser ela, né? Aí eu fiquei preocupada, aí liguei para um monte de gente, me ligou um brigadista, né? E falou que tinha visto uma Arara assim, com as mesmas características. Aí eu paguei ele para poder procurar a Arara para mim. Aí ele faltou de serviço, procurou a Arara para mim, achou, me ligou, fui buscar a Arara. Mas dessa vez ela acredita que alguém pode ter levado a Arara anjuba. Pessoas que viram, pessoas com elas no final do dia, pessoas suspeitas, sabe? No dia 7, no final do dia, pessoas suspeitas com ela, carregou ela o tempo todo no feriado. Então, porque ela era muito dócil, ela ia no ombro das pessoas. Para o veterinário, deixar o local onde está habituada a viver não seria um comportamento normal de uma Arara. O bando dela, o grupo dela, são os seres humanos que estão ali. Então, ela não vai sair daí. Ela não vai ver aquele monte de Arara ali. Ah, um monte de Arara, igual eu, vou sair voando ali. Não. Mesmo porque o bando da Arara que está solto também não vai aceitar ela. A pessoa que pegou, às vezes empolgou, né? E não pensou direito. Mas é como é ter um crime, né? Está cometendo um crime. Que devolva, né? Que ninguém vai punir. Ou traz ela, solta novamente. Não precisa nem ficar sabendo quem foi, que levou. Que o bicho nasceu para ser livre. Ela deve estar presa, né? E aí